Música Na verdade a questão da segurança pública é uma pauta que vem sendo debatida na sociedade ao longo do tempo e o congresso de forma até covarde tenta utilizar-se dessa demanda que a sociedade está passando sem discuti-lo de forma aprofundada, traz a redução como solução mas a gente já sabe, não precisa ser nenhum gênio para entender que a redução de maioridade penal não vai resultar na solução da diminuição da violência tendo em vista que outros países que tomaram essa medida não teve nenhum êxito então o Brasil está dando contramanto, entrando no processo de retrocesso devido ao desgaste que a questão política tem com a sociedade então esse congresso é extremamente conservador, quer dar uma resposta imediatista sem aprofundar as discussões, sem de fato tomar as soluções que de fato tem que ser tomadas o Estado não atende as necessidades da juventude, o Estado é negligente não atende com a escola, com infraestrutura, com direito à cidade e propõe uma redução da maioridade apenas para calar a boca ou clamor por mais segurança pública então a gente sabe que isso é imediatista, não é solução, muito menos vai reduzir a violência se assim fosse, não teria adulto matando, não teria adulto morrendo a gente viria numa sociedade muito mais pacífica se as leis fossem cumpridas não quer se mexer no judiciário, antes mesmo de reduzir a maioridade penal é preciso pensar no judiciário, é preciso nas leis que não são cumpridas é preciso pensar em uma ampla reforma antes de discutir maioridade penal a gente está indo para o fim, sendo que as soluções estão aqui e isso bagunça a cabeça da população e o congresso está sendo extremamente infeliz a propor esse tipo de medida